Olá, sejam bem-vindos ao Nutricentro do curso de nutrição da Unimap. Olá pessoal, quero explicar para vocês que aqui é a Clínica Nutricentro, onde acontecem os estágios de nutrição clínica e nutrição esportiva. Os alunos saem preparados para conseguirem acompanhar pacientes com problemas de saúde ou saudáveis que pratiquem nisso físico, nos consultórios, nas clínicas, nos hospitais. Então, quero convidar a todos para virem fazer o curso de nutrição na Unimap. Como vocês estão vendo, nós temos toda a estrutura disponível aguardando vocês. Logo, logo terem mais vídeos mostrando os laboratórios. Aguardo vocês. Agora, no meio do ano, temos vestibular. Eu sou a coordenadora do curso na Ilsa Maestá. Música 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 Música